Música Como muitas mulheres, Angela Helena tem uma vida corrida. Ela trabalha, cuida da família, faz cursos e também reserva um tempo para cuidar do bem-estar. Angela Helena consulta regularmente seu médico e faz exames para prevenir o câncer de colo uterino, de mama e do intestino grosso. Afinal, o autoexame é apenas parte da prevenção e o cuidado com a saúde deve ser completo, principalmente para se proteger de problemas tão graves e tão frequentes. Por isso, Angela Helena conhece a importância dos hábitos saudáveis. Praticar atividades físicas leves ou moderadas pelo menos 5 vezes por semana. Reduzir o consumo de gordura na hora da alimentação. Comer carne vermelha apenas duas vezes por semana e evitar o consumo de álcool são algumas recomendações quando se trata de cânceres de mama, do colo do útero e do intestino. A prevenção deve fazer parte do cotidiano. Além disso, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maiores as chances de cura. Com tanto cuidado, o que a Angela Helena quer é continuar a ter no dia a dia uma boa qualidade de vida. Música Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Música 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 Música